Uma base da Rota Oeste, concessionária responsável pela administração da BR-163, foi atacada neste final de semana por homens armados. Imagens na tela do SBT Comunidade desse ataque. Os homens chegaram em duas caminhonetes fortemente armados. Rafa é quem vai terminar de compartilhar com você os detalhes. Rafa. Pois é, Trindade, bom dia mais uma vez para você. Bom início de semana para todo mundo que está acompanhando o SBT Comunidade. O ataque foi em um posto da concessionária Rota do Oeste, ali entre os municípios de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, no Médio Norte, aqui de Mato Grosso. Nós separamos várias imagens, vários takes dessas imagens, para a gente explicar essa história para os nossos telespectadores. Primeiro eu chamo as primeiras imagens. As imagens das câmeras de segurança mostram o exato momento... Vem aqui para o estúdio, vem aqui para o estúdio. A informação é importante, deixa a imagem no ar. Só vem para o estúdio. O Rafa vai arrumar o áudio dele, porque é preciso passar as informações com clareza, sem dúvidas, para o nosso telespectador. Enquanto isso, eu vou compartilhando com você as imagens desse ataque. Homens fortemente armados, chegam em duas caminhonetes, atirando, atirando, rendem os funcionários da concessionária e colocam o fogo em dois veículos. Uma ambulância e um caminhão guincho. Essa imagem ganhou o Brasil neste fim de semana. É uma imagem triste, lamentável. E... Tudo ok com o Rafa? Tudo ok com o Rafael? O Rafael? Está só arrumando o áudio dele, para que você possa ouvi-lo com clareza. E é ele quem vai compartilhar com vocês todas as informações, todos os detalhes desse ataque que foi registrado neste fim de semana, na BR-163, lá na região médio norte do estado de Mato Grosso. É claro que uma investigação já foi aberta. Essas imagens que nós estamos compartilhando estão com a superintendência da Polícia Federal, estão com a Polícia Civil, que já abriram investigações para falar desse caso. E o Rafa vai terminar de compartilhar com você, agora com o áudio já da melhor maneira possível, para que você em casa tenha a oportunidade de ouvir com clareza, com clareza tudo o que está acontecendo e tudo o que aconteceu com esse caso bárbaro da BR-163. Agora sim, deixa eu compartilhar com o Rafa as informações, ou melhor, compartilhar com o Rafa o estúdio, para que ele possa falar com você sobre essas informações. Rafa. Trinadio, o ataque foi em um posto da concessionária Rota do Oeste, que fica ali entre os municípios de Lucas do Rio Verde e também Nova Mutum, no médio norte aqui de Mato Grosso. Nós separamos algumas imagens que mostram o desespero de funcionários e também o exato momento do ataque. Eu chamo as primeiras imagens que chegam aqui na tela. As câmeras de segurança flagraram o momento que pelo menos 10 homens fortemente armados, eles chegam em duas caminhonetes. Repare que eles chegam atirando, eles com os tiros acabam assustando funcionários que estavam no momento de descanso. E aí eles usam uma espécie de combustível e ateia na ambulância e também em um caminhão. Eles jogam uma espécie de coquetéis de combustíveis nesses veículos que acabam pegando fogo. Nós também temos outras imagens que nós separamos que mostram o desespero dos funcionários que estavam dormindo no momento do ataque, estavam no momento do descanso, ali na concessionária Rota do Oeste. Segundo a empresa, ninguém ficou ferido. Os funcionários relataram que estavam descansando quando foram surpreendidos pelos tiros. Vários cartuchos foram encontrados pela polícia no local. Um outro jogo de imagem que também nós separamos mostra como ficou a base da Rota do Oeste completamente destruída. Até o momento, segundo a Polícia Civil, não houve prisões. Teve até rumores que algumas pessoas envolvidas nesse ataque haviam sido presas, mas a Polícia Civil não confirmou que de fato essas pessoas teriam participado do ataque. A Polícia Civil trabalha nesse caso, investiga esse caso e com as imagens das câmeras de segurança devem chegar nos autores. Os trabalhos seguem sendo investigados. Até o momento, não há prisões. Trindade. Rafa, muito obrigado pelas informações deste caso extremamente grave, registrado neste final de semana na BR-163, Médio Norte, do estado de Mato Grosso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho